Para nós, para o SESC, foi uma imensa oportunidade desenvolvermos aqui no Centro de Pesquisa e Formação o ciclo Educação, Cultura e Tecnologias. Ele mostra, ele teve uma amplidão das discussões, sob o ponto de vista estratégico, mas, essencialmente, trazendo o estado da arte desses temas tão importantes, tão significativos, no modo como eles dialogam com o universo da pesquisa, o universo dos dados, trazidos pelo CETIC.br. Então, foi um feliz diálogo entre o mundo acadêmico da PUC, que reflete sobre o contexto contemporâneo, o próprio CETIC trazendo esses dados, trazendo essas informações, e aqui, acolhendo-os no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, ampliando para um público frequentador dessa unidade. O dia de hoje foi de uma contundente, emocionante, afetiva análise e reflexão sobre como a gente lida com a questão geracional, no processo pedagógico-educativo, trazido pelo professor Haroldo Torres, ao mesmo tempo, em diálogo com um olhar mais amplo, trazido pelo professor Vicente Trevas, que foi exatamente a análise, que se debruçou sobre a análise das políticas públicas, um ponto de vista do fluxo histórico dessas políticas públicas e de como a contemporaneidade está lidando com elas. Ele trouxe uma reflexão que perpassou, desde a Primeira Guerra Mundial, que agora fazemos 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, passando pelos rearranjos políticos nacionalistas provindos da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. O quão as políticas públicas nos representam e de como essa interlocução com a política tem essa potência de transformar, de transformar essas políticas a partir das demandas das pessoas, da sociedade. E isso também foi interessantíssimo, que fez um reflexo especificamente no processo pedagógico, trazido pelo professor Haroldo. Então, esse entrecruzamento, esse diálogo de pontos de vista, dentro de como o professor deve se preparar para a questão das tecnologias, como ele também tem que estar atento, ao mesmo tempo em diálogo com a geopolítica, ou seja, esse olhar mais macro de como se situa esse universo da educação, também em termos macro, foi muito inquietante, sobretudo. Então, tivemos momentos muito importantes. E qual é o papel do Centro de Pesquisa e Formação? É justamente suspender, desenvolver, colocar nesse cenário das possibilidades do pensar, da reflexão. Então, para nós foi extremamente prazeroso termos esse ciclo que alinhavou as possibilidades, os distanciamentos também, que a gente tem que refletir sobre o quão estamos distantes do uso efetivo, qualitativo das tecnologias nos processos, tanto da educação, quanto da cultura. A gente tem que pensar cada vez mais em como a utilização disso, das estruturas disponíveis, da tecnologia, para a questão diante da plataformização da vida. Então, como nós podemos usar todos os recursos, tudo o que está disponível de maneira crítica, com uma consciência crítica, com uma consciência analítica desses saberes. Vertendo, puxando a fala lá do Sérgio Amadeu, do começo, até a desconfiar desses algoritmos que nos guiam hoje em dia, até pensar nas estratégias, como traz o professor Fernando Almeida, desse pensar. A intenção é justamente colocar em reflexão esses macro temas para nos debruçarmos e refletirmos e propormos mudanças, que às vezes não vêm de uma forma imediata, nunca vêm. Elas vêm ao longo prazo, essa longa história que fazemos parte, que integramos. Então, para nós foi uma oportunidade, sobretudo, de trazermos aqui essas ponderações, esses estudos, e compartilhá-los com o público, que é a essência do SESC.